Olá, bom dia. Logo mais às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. E hoje, às 10 e meia da manhã, a Receita Federal divulga as regras da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2015, ano base 2014. Nesse ano, o prazo de entrega da declaração vai do dia 2 de março a 30 de abril, conforme publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. E ainda nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde apresenta um balanço dos inscritos no programa Mais Médicos. A entrevista coletiva está marcada para as duas e meia da tarde. O programa foi criado em 2013 com o objetivo de aumentar o número de profissionais nas regiões onde não há médicos suficientes para atender a população. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto.